A Focos TV Angola apresenta a grande entrevista com o diretor nacional da Escola Bíblica Dominical da IEBA, monitor Daniel Dima, o atual estado da EBD e os projetos em carteira. Eu sou o monitor Daniel Dima, diretor nacional da EBD da IEBA, estarei na grande entrevista da Focos TV. Não perca a grande entrevista com o diretor nacional da Escola Bíblica Dominical da IEBA. Legenda Adriana Zanotto